Olá, quer saber das principais lives de hoje? Assiste esse vídeo até o final. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Já deixa aí embaixo nos comentários. E se faltou alguma live, deixe nos comentários. Com o nome do artista. Então, chega mais de enrolação e já vamos conferir as lives que teremos para hoje no YouTube. Confira as lives de hoje, 27 do 9, domingo, no YouTube. De Paulo e Paulinho, às 15 horas. Link das lives estará na descrição. Ainda Diogo Nogueira, às 12 horas. Muito pagode com Diogo Nogueira. Wanderleia, Wanderleia, às 19 horas, em casa com Sesc. Ainda Orquestra Ouro Preto, às 11 horas. Simone, Alive Simone, às 18 horas. E ainda O Rei da Cacimbinha, 6 anos de flueiragem, às 18 horas. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. Ainda tem a live mais esperada com Matheus e Cauã, às 18 horas. Link das lives estará na descrição. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Hoje, domingo, 27 do 9. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like e também ative o sininho. E receba as notificações. Então, obrigado a todos. Seja a todos muitos bem-vindos. E receba as notificações. E receba as notificações. E receba as notificações.